Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Rafael Silva, seu professor de trânsito. Eu estou na terceira aula, que eu estou falando sobre normas gerais de circulação e conduta. E agora eu vou falar do artigo 29, inciso 2º. Tá bom? Vamos lá. O condutor deverá guardar a distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e das condições climáticas. O que está escrito em verde aqui? O condutor deverá guardar a distância lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista. de uma maneira simples da calçada, tá? Um exemplo do meio fio ali. Então, você deve manter essa distância entre o carro que está na sua frente, o carro que está do seu lado, o veículo que está do seu lado, não precisa ser necessariamente carro, né? E também a guia da calçada ali, tá certo? E para você, quando você está mantendo essa distância, será que essa distância é suficiente? Além de você manter a distância, será que eu estou muito próximo, estou muito perto? Você tem que levar sempre em consideração o quê? Olha o que está escrito em vermelho aqui, considerando sempre a velocidade que você está. Se você está devagar, a distância é menor. Se você está em uma cidade alta, a distância tem que ser maior. O local onde você está dirigindo, você está andando dentro da cidade, você está andando em uma rodovia, da circulação do veículo que você está dirigindo, do veículo que você vai passar por ele, e das condições climáticas, a noite, chuva, nebrina, acirração. Então, tudo isso você tem que levar em consideração para você poder manter uma distância segura do veículo que está do seu lado. Pessoal, essas animações foram feitas pelo Rafael, é 100% de minha autoria. Eu vou disponibilizar depois para os meus alunos, para quem tiver interesse. E me manda mensagem aí, se você gostou dessa apresentação, me manda mensagem que eu vou explicar para você, expliquei essa apresentação aqui, tem direitos autorais do Rafael aqui. Então, mas quem tiver interesse em adquirir, entre em contato comigo. Então, o que aconteceu aqui? Vamos voltar aqui, animação. Tem uma pista aqui, essa pista tem três faixas, e daí o que a motociclista faz? Ele, transitando pelo corredor, ele bate nos retrovisores. E isso, de acordo com o artigo 192 do CTB, é infração de trânsito, sim. Hoje tem o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que é a Resolução 371 de 2010, e a Resolução 561 também, que é o volume 2. E se você pega o manual e você vê lá a ficha de enquadramento do artigo 192, onde o todo agente de trânsito que vai autuar, o agente de trânsito atualizado, qualificado, ele tem que ter conhecimento. E muitas vezes ele utiliza ali esse MBFT, que é o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Então, o agente de trânsito atualizado, ele conhece o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. E tem, por incrível que pareça, tem agente de trânsito que não conhece o manual, e tem agente de trânsito que conhece o manual, mas ignora, não usa. Daí aonde que tem as pessoas que trabalham com o recurso, de maneira correta, que ela identifica lá o erro de preenchimento, e entra com o protocolo, o recurso no órgão autuador, e cancela a multa por um erro formal, um erro de preenchimento. Então, o agente de trânsito tem que utilizar o manual. Então, voltando aqui à explicação, tem muitos agentes de trânsito assistindo a essa aula, tem muito instrutor, tem muito professor, tem muito aluno de primeira habilitação, tem muito motorista assistindo, então, não deixe de assistir as próximas aulas, que tem muita coisa interessante. Então, hoje, se você bater no retrovisor de um veículo, isso é infração, sim. E você se envolve em um acidente de trânsito, então tem que prestar mais atenção. Vamos à próxima animação aqui. Então, se você observar aqui, aparentemente, você dirigindo a sua moto ali, aparentemente, dá para passar. Mas, quando você estiver passando pelo corredor, você tem que passar em uma velocidade compatível, porque, às vezes, você está vendo em uma velocidade incompatível, porque hoje tem a velocidade máxima da via, 60. Tem a velocidade mínima, que é metade da máxima, 30. E tem a velocidade compatível com a condição diversa. Então, você transitando por ali, você tem que transitar em uma velocidade reduzida. Porque, hoje, o que acontece na prática? Você que anda de moto, você vai falar para mim se isso é verdade ou não. Você está passando ali o carro, ele muda de faixa sem dar seta. A direção defensiva, hoje, fala o quê? Que tem os elementos básicos da direção defensiva. Um deles é o conhecimento. Hoje, você tem que ter conhecimento do quê? Que você tem que sinalizar com antecedência. Você tem que dar seta com antecedência, sinalizar a sua intenção com antecedência. Outro conhecimento que você tem que ter, é que as pessoas não dão seta. Daí, a pessoa vem e fala para mim, mas é infração, Rafael. Mas o carro preto ali está errado. Está errado, mas quem levou a pior foi você. Então, toda vez que você está no corredor, você sempre tem que manter uma distância segura, e andar em uma velocidade compatível também. Está certo? Vamos à próxima animação aqui. Nessa animação aqui, o que eu tenho para falar para vocês? Eu, Rafael, ando de moto. Eu transito pelo corredor, porque o artigo 56 do CTB, que proibia isso, ele foi vetado quando o CTB foi assinado em 97, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi vetado, o artigo 56, que proibia que as motos andassem no corredor. Então, o que eu tenho para falar para vocês? Eu, Rafael, ando de moto e ando de carro no meu dia a dia. Já trabalhei no Exército Brasileiro com um veículo pesado, carreta, caminhão, ônibus, ambulância. Mas hoje, no meu dia a dia mesmo, eu sou professor de trânsito, mas no meu dia a dia, eu ando de moto e ando de carro. E eu, andando de moto e carro, eu comecei a aprender muita coisa. Porque quando você só anda de moto, você tem um ponto de vista, quando você só anda de carro, você tem outro ponto de vista. Quando você anda de carro e moto, e é um motorista consciente, você tem dois pontos de vista, que é muito interessante. Olhando essa imagem aqui, eu, Rafael, eu não ando atrás do carro, eu sempre ando ali na faixa, não em cima da linha, mas na faixa, só que, dentro de uma via urbana, dentro da cidade, o que eu faço? Eu ando desse jeito assim, porque eu tenho total visão do pavimento, do asfalto, eu sei por onde a roda da moto vai passar. E quando eu vejo que tem uma distância de segurança, o que eu faço? Eu passo devagar. Como é que funciona hoje? Você, cidadão, quando você está na calçada ali parado, passa o motociclista, passa vários, na verdade, e você nem percebe. Às vezes você está na calçada ali, e passa o motociclista. Nossa, que louco! Caramba! Você, cidadão, fala isso. Já o agente de trânsito, ele está ali fiscalizando, ele vê as motos passando, sem novidades. Quando ele vê uma moto passando, oferecendo risco para o trânsito, não mantendo a sua distância de segurança lateral, caneta. Então, passar com segurança ali é importante. E você percebe quando você está passando com segurança, você percebe quando você deixa espaço, você percebe quando você está devagar, quando você está rápido. Então, passe devagar, mantendo distância. Passou rápido, muito próximo ali, fazendo zigue-zague, mesmo que os carros estejam parados. De acordo com o manual de fiscalização, é possível sim o agente de trânsito autoar. Tá bom? Vamos lá. Próxima animação. Por que que eu falei para vocês que eu não ando atrás do veículo, muito próximo assim, dentro de uma cidade? Por quê? Muitas vezes, sei lá, coloquei um buraquinho ali, tem um buraco na via, conforme você vai andando, vai aparecer um buraco. E daí, você não consegue perceber o buraco porque você está atrás do carro, muito colado. Então, quando o carro passa pelo buraco, ele desvia do buraco e tem duas situações que acontecem com você hoje. Às vezes, você não consegue frear e se envolve em um acidente devido ao buraco ou objeto fixo que está na via. Às vezes, caiu alguma coisa ali, na via ali, o carro desvia e você não consegue desviar. E, às vezes, você consegue até frear. Você consegue chamar no freio ali, não dá tempo de desviar, mas você consegue chamar no freio e vem o carro e bate na colisão, bate na traseira da sua moto causando uma colisão. Então, não ande desta forma assim, mantém uma distância do veículo da frente e onde você tem total visibilidade do pavimento do jeito que eu falei anteriormente para você é o que eu faço e desta forma não ofereço risco para o trânsito. A próxima animação, o que é? Às vezes, você está dirigindo, você fica andando atrás do carro, o carro parou subitamente e você para. Vê um cidadão atrás distraído, com sono, no celular, sob efeito de álcool e ele causa um acidente, ele bate na traseira da sua moto. Então, parar entre veículos que é maior que o seu, muitas vezes tem esse risco. Então, eu, Rafael, como eu falei para vocês, eu me coloco ali na faixa, não na linha, na faixa, mas de uma maneira que eu tenha total visibilidade e, às vezes, quando o carro perde controle, muitas vezes, não tem como evitar que ele perda o controle, mas eu consigo evitar de estar entre aqueles dois veículos ali. Então, eu tenho total visibilidade e, numa situação aqui, onde o carro bateu na traseira do outro, eu consigo, muitas vezes, evitar que algo pior aconteça comigo. Às vezes, pode até chegar que ele bate na minha moto, mas, quando ele encostar na minha moto, eu vou acabar caindo no chão, mas não vou ficar prensado entre os dois veículos ali, muitas vezes, onde seria pior. O que eu tenho para falar para vocês ainda em relação à motocicleta? Toda vez que você está andando de moto, o semáforo está na cor vermelha. Tem a faixa de pedestre, você não pode parar sobre a faixa de pedestre, você tem que parar antes da linha de retenção, essa linha que fica aqui, na posição horizontal, é uma pintura horizontal, que fica antes da faixa. e quando você para, não sei se você já prestou atenção nisso, você que dirige, sim, você que vai dirigir, como passageiro, às vezes, você já deve ter prestado atenção, se não prestou atenção, vai acontecer com você. Tem semáforo que ele é mal projetado, tem a linha de retenção, igual no exemplo do Rafael ali, tem a linha de retenção, e quando você para de maneira correta, antes da linha, você não tem visibilidade do semáforo, você tem que abaixar a cabeça, você fica ali, esperando ficar verde para você prosseguir, é complicado. E, quando você para muito próximo da linha ali, você fica disputando espaço com os motociclistas, e o ideal é que você não faça isso, tem uma recomendação para vocês, toda vez que você estiver dirigindo, vamos dizer que você está no carro amarelo aqui, você para afastado dessa linha de retenção ali, um metro, um metrinho só, espaço de uma moto ali, possa parar ali, por quê? Quando você para afastado assim, primeiro, é que você tem total visibilidade do semáforo, perfeito, você não precisa ficar abaixando a cabeça para ver se ficou verde ou ainda está vermelho. e quando a motociclista passar pelo corredor ali com segurança, ele poder parar na frente do carro e quando o sinal ficar verde, ele poder prosseguir. Aqui na imagem do Rafael, tem quantos carros? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, certo? Três em cada faixa, nove. Isso? Então, se você faz uma estatística hoje, você vai para uma avenida aí próximo da sua residência e você passa um período de tempo ali e você começa a observar que de cada nove carros, oito deles só tem um condutor e um deles que tem passageiro. Então, muitas vezes, você olha no carro, só está o condutor dirigindo o carro e o carro ocupa muito espaço na via. Então, quanto mais motociclista, melhor fica o trânsito. Motociclista consciente, tá? Porque se tivesse oito motos a mais aqui, só tivesse o carro amarelo, com certeza ia ter uma faixa para o carro e o restante para as motos. Então, quanto mais motos no trânsito, mais mobilidade urbana. Então, é interessante. Então, não deixa a moto passar, deixa o motociclista passar. É importante nós incentivarmos que as motos, que a pessoa deixe o carro em casa e saia de moto. Tá certo? E o Rafael, quando eu vou trabalhar, ando de moto o tempo todo. Daí, quando eu estou com a minha família, eu tenho a minha esposa, tenho uma filha de sete anos que é a Alice, tenho a Manuela que nasceu faz sete dias, nasceu no dia dois agora de novembro de 2018, faz sete dias que ela nasceu e então, tem lá assento de elevação, tem bebê conforto para colocar, tem minha esposa, então, só é possível fazer isso com o carro. Então, eu ando de carro e quando eu estou sozinho, eu ando de moto. Então, a ideia seria essa. Moto é muito bom, mais prática, mais economia de combustível, mais fácil de guardar. A única dificuldade da moto é o acidente. Então, você tem que manter a distância em relação ao veículo da frente, você tem que manter a distância em relação ao veículo que está do seu lado e você também tem que manter a distância em relação ao bordo da via. Hoje, o que o motociclista faz? Tem ali a lombada e ele passa entre a lombada e o meio fio. Isso, está no meu entendimento, ele não está respeitando a distância de segurança lateral em relação ao bordo da via e ele poderia ser autuado no artigo 9.2 do CTB também. Não manter a distância de segurança. está vendo? É muito comum isso. Toda vez que chove, todo o lixo, todo o resíduo que está na via, ele vai escoar para as laterais porque o pavimento é uma pequena inclinação. Daí, vai escoar para as laterais e quando você vai passar ali, bate uma parte da moto ou o pneu passa por um objeto e acaba você perdendo o controle da moto. Então, você mototaxista, você motofretista, você que anda de moto, toda vez que você estiver transitando desse jeito, você está oferecendo risco para você mesmo para o trânsito e você pode ser multado sim. Então, hoje a gente vê os motociclistas sair no corredor. Só ficar no corredor do lado do veículo grande é pior ainda. Então, moto é mobilidade, mas você tem que prestar bastante atenção porque uma hora ou outra o carro vai desviar. Tinha um ciclista que está no canto do meio fio ali, do bordo da via, ele vai desviar e acaba fechando você que está no corredor. Tá certo? Ele vem em uma velocidade incompatível, na hora que ele vê o ciclista, ele já puxa. Por exemplo, está na faixa direita, já joga um pouquinho para a esquerda ali dentro da faixa dele mesmo, mas você está disputando espaço com ele na mesma faixa. Então, você que está passando ali não deveria passar. Beleza? E ele também deveria ter olhado no retrovisor, e andar em uma velocidade incompatível também. Então, nos acidentes, muitas vezes, você consegue verificar quem estava errado e quem estava certo. Vou falar sobre, continuar falando sobre a distância. Quando você estiver andando em uma rodovia, tem uma rodovia aqui no estado de São Paulo, que é a rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio. Então, quando você estiver andando na Dutra, quando você estiver indo pegar a rodovia Oswaldo Cruz, que é a rodovia que vai para o Batubão, que você não fala o Batubão, que vai para a cidade de Ubatuba, rodovia Oswaldo Cruz, toda vez que você estiver dirigindo em uma rodovia, onde você desenvolve uma velocidade maior, tem um jeito certo de você se colocar na via. Você é um motociclista. Vou explicar aqui. Está vendo o motociclista aqui? Ele se colocou na faixa da direita, próximo, próximo do acostamento, porque é aqui embaixo o acostamento. Então, no acostamento ele não pode transitar, então ele se colocou próximo ali, ele está na faixa da direita, próximo da linha ali que divide a faixa da direita do acostamento. O que o carro faz hoje? Se você é motociclista, não se coloca nessa posição, se você está de carro, não faça isso daqui. O que o carro faz hoje? Ele não ultrapassa você, simplesmente ele passa por você, tirando um pouquinho ali e passando. E muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes acontece daqui, uma colisão lateral. Então, o que eu tenho para falar para vocês? Não transite desta forma. E também não transite desta forma, muito próximo desta linha aqui, que divide as faixas. O que acontece hoje? O deslocamento de ar do veículo pesado, carreta, caminhão também, o deslocamento de ar vai puxar o vácuo, ele vai puxar você para debaixo do veículo. Aonde que você entra debaixo da roda ali e tem uma morte triste, tá bom? Então, não se coloque desta forma. Eu vejo muitas notícias hoje de motociclista morrendo desse jeito. Então, não se coloque ali. O ideal é que você se coloque no meio da faixa, da direita, você ocupe o espaço de um carro na via. Quando começa a chover, tem uma situação ali, uma condição diversa, que o óleo que cai dos veículos, tem veículo que vaza óleo. Por isso que é importante manutenção preventiva. Começa a pingar ali e daí, quando começa a chover, aquela garoa, começa a misturar ali, a umidade ali, começa a misturar com óleo, aquilo ali fica mais liso, um pouco. Então, às vezes, quando eu estou andando de moto e eu vejo que está vindo a carreta, eu jogo um pouquinho para a direita e deixo a carreta passar, eu volto para o meio da faixa ali. Está vindo outra carreta, eu dou uma jogadinha mais para o canto ali, a carreta passou, eu volto para o meio da faixa ali. Porque se você se colocar no canto, o carro não ultrapassa, ele passa muito próximo. Se você colocar muito próximo da linha, estiver muito próximo da carreta ali, você pode ser puxado para debaixo da carreta, você perde o controle da moto ali, e se envolve no acidente. Tá bom? E quando você se coloca desta forma aqui, isso aqui seria ideal. Você está ocupando o lugar de espaço de um veículo na via, de um carro, por exemplo, e quando o veículo quer te atrapassar, ele tem que mudar de faixa, passar pelo veículo e voltar à faixa que ele estava, a faixa de origem. E aí, o que vocês estão achando do slide? Deixa seu comentário aí. Olha, Rafael, desse jeito é mais fácil de aprender. Não, Rafael, não gostei não. Melhor você só ler o CTB nas suas aulas que fica mais fácil de entender. Então, a gente está interpretando aqui o artigo 29, esse segundo. Em relação a você andar de moto hoje, não ande de moto desse jeito aqui. Por quê? Porque você está, você pega lá, você mais quatro amigos, por exemplo, e quando você vai andar de moto, você fica um trocando ideia com o outro durante a viagem. E muitas vezes, você se depara ali com uma condição adverso, um buraco, ou algo que tenha caído de outro veículo. E daí, quando você se depara com isso, a chance de um acidente é maior. Então, o ideal é que você faça esse tipo de formação. Informação desta forma aqui, por quê? Quando você se depara com uma condição adversa, na via, você conseguir se deslocar para a esquerda ou para a direita. Legal? Então, esse aqui é o jeito certo de você se colocar. O jeito anterior lá que eu mostrei é o jeito errado. Pessoal, pelo amor de Deus, não se coloque entre veículo grande. O carreta hoje, o caminhão, ele anda 80, 90 por hora de acordo com a regulamentação. Se não anda nessa velocidade, está errado. Ele tem um disco tacógrafo no veículo e no acidente de trânsito ele vai ser responsabilizado por isso. Então, você que é caminhoneiro respeita a possibilidade da via. Agora, você motociclista, não faça isso daqui. Por quê? Porque não se coloca entre veículo grande. Então, você pode, você motociclista, se você tem uma moto boa, com a cilindrada boa, você reduz ali com o torque ali e você consegue ultrapassar esses veículos e não fica entre esses veículos. Por quê? Num acidente de trânsito, o que acontece? Muitas vezes a carreta da frente tira o pé do freio, a carreta que está vindo atrás carregada ali não consegue parar e você está entre os veículos grandes e você vai ser o pior prejudicado nessa história. A distância de segurança entre o veículo da frente e a distância de segurança entre a guia é importante, mas a distância lateral também é, às vezes o carro, o veículo, ele acaba ocupando o caminhão, por exemplo, a carreta ocupando duas faixas devido a sua largura e a hora que você tenta passar por ali acaba acontecendo uma colisão lateral. Então, toda vez que tiver um veículo grande e tiver ocupando as duas faixas, muitas vezes não dá tempo de você fazer essa passagem. vai ter que aguardar um momento oportuno. Às vezes o caminhão está dirigindo, ele vê que tem um ciclista ali ou alguém, uma moto ali parada de maneira irregular. Às vezes hoje tem cidade que o outdoor, tem cidade que a cobertura ali do estabelecimento ocupa uma parte, até mesmo o poste, ocupa uma parte ali da via. Então, o veículo de grande porte, o ônibus, o caminhão, uma carreta, precisa tirar um pouquinho, jogar um pouquinho para a esquerda, no caso desse exemplo aqui, ou para a direita também, dependendo do lado que tira da faixa, jogar um pouquinho para poder tirar da... não bater naquele outdoor, por exemplo. Então, nesse momento você está passando ali e acaba acontecendo um acidente. Então, tem que respeitar a distância de segurança lateral também. Não passe se a distância não foi suficiente. Aí, um exemplo aqui. do lado esquerdo aqui dessa via tem uma... no sentido da mão de direção do lado esquerdo tem uma ciclofaixa e o caminhão ele não pode transitar para a ciclofaixa então ele está transitando na faixa da esquerda. Dava para o motociclista passar por ali mas para o carro não dava. Olha essa imagem aqui. Raro para caramba, né pessoal? Como é que consegue fazer um negócio desse? Eu acho que nem tentando eu conseguia, mas beleza. Artigo 42 do CTB fala o quê? Nenhum condutor deverá frear buscamente seu veículo salvo por razões de segurança. Essa imagem aqui, como é que funciona? Olha o CV. O carro vermelho freou buscamente porque ele quis ou porque estava atravessando uma criança ou porque ele se deparou com uma situação de risco não sei e ele freou buscamente. Você, carro preto não estava mantendo a distância de segurança em relação ao veículo da frente e quando ele freou buscamente você juntou na traseira dele. Então, toda vez que você estiver dirigindo você tem que manter uma distância de segurança mesmo que o carro freie bruscamente você consiga evitar uma colisão. Olha lá. isso aqui seria o ideal. Para a moto também, tá? O outro ciclista anda colado muitas vezes ou ele não consegue parar e junta na traseira do carro ou muitas vezes ele consegue até frear mas o carro está vindo atrás e junta nele ali e causa uma colisão com o veículo de trás ou com o veículo da frente muitas vezes. E se ele está esperto ali, ele consegue muitas vezes frear, consegue olhar no retrovisor consegue mudar de faixa. Beleza? Mantendo a distância ele consegue fazer isso. Para não acontecer esse tipo de coisa aqui. Isso aqui é moto, pessoal. Moto que faz esse estrago aqui. Para você ver. Tudo porque alguém deixou de respeitar a distância de segurança lateral. O artigo 9.2 do CTB fala o que? Deixar de guardar a distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos bem como em relação ao bordo da pista considerando-se no momento a velocidade e as condições climáticas do local da circulação e do veículo é uma infração de trânsito de acordo com o artigo 9.2 é uma infração de trânsito de natureza grave 5.195,23 reais. Então tudo que eu expliquei desde o começo dessa aula é uma infração de natureza grave. Tem algumas dicas para passar para vocês aqui em relação a isso daqui. Nós somos o carro amarelo no exemplo. O que eu tenho para falar para vocês em relação a isso? Toda vez que você estiver dirigindo não ande colado na traseira do outro. Por quê? O carro vermelho ele parou. Tem espaço para você virar o volante e mudar de faixa? Tem só. Não, não tem. Tem espaço para você dar ré? Não, não tem. O que acontece hoje? Você está dirigindo o carro da frente parou por diversos motivos. Vou tirar essa buzina aqui só. No trânsito a buzina não para não. Na apresentação do Rafael para. Você não consegue ir para frente porque você não parou afastado. Você estava transitando colado para o carro da frente e quando ele parou você parou também. Então, por causa de um veículo que para hoje para embarcar e desembarcar em local proibido ou porque quebrou já causam uma situação de estresse. Daí pode ter certeza que o carro está colado na sua traseira também. E está feita a condição diversa. Tirar essa buzina aqui, né? Nem no trânsito nem na aula é bom ficar escutando essa buzina. Vamos lá. Então, quando você estiver dirigindo mantenha uma distância do veículo da frente. Andar colado na traseira dele não vai fazer você chegar mais rápido. Então, o que é o correto? Você mantém essa distância e quando o trânsito estiver fluindo o carro da frente parar o que você pode fazer? Você faz o que? Você manteve uma distância e que distância que é essa? Na direção defensiva tem muitos professores que falam o que? Que é você conseguir visualizar a roda traseira do carro que está na sua frente. Quando você for parar você tem que conseguir ver a roda traseira. Na verdade é sim uma dica mas depende do carro. Tem carro que tem uma frente mais comprida tem carro que tem uma frentinha pequena o up por exemplo tem uma frentinha pequena então essa distância que você tem que manter com o tempo você vai conhecer seu carro você vai ver que essa distância é uma distância que você consegue virar o volante todo para a esquerda ou até mesmo todo para a direita dependendo da onde que faixa que você está. Uma distância que você consegue virar todo o volante sem precisar dar ré porque toda vez que você para no congestionamento você não vai conseguir dar ré porque sempre vai ter um cidadão um abençoado lá colar na sua traseira então parte de você motorista defensivo manter essa distância de segurança daí você para afastado de uma maneira que você consiga virar o volante todo para a esquerda por exemplo como está na imagem aqui sem precisar dar ré e a frente do carro passe sem dificuldade daí não é só virar o volante e mudar de faixa além de virar o volante você vai dar seta olhar nos retrovisores e se você observar que não vem carro o carro está em uma distância segura você mudar de faixa sem se estressar então quando você faz isso no trânsito hoje eu dirijo estou andando de carro e eu sempre estou mantendo a distância da frente quando eu vejo que está obstruído ali eu olho no retrovisor dou seta e mudo às vezes eu estou dirigindo as duas faixas estão obstruídas eu paro afastado de repente eu observo o carro da frente deu alguma pane ali eu faço o que eu acabei de fazer nessa imagem eu olho no retrovisor dou seta viro todo o volante ali e mudo e olha que legal 99% dos motoristas hoje não são defensivos então mais um 1% que é você se você for motorista defensivo você consegue melhorar todo o trânsito por que? nesse exemplo aqui lógico porque às vezes você faz sua parte mas a população demora um pouco para entender deixar de ser um pouco egoísta deixar de pensar um pouco só nela e não no coletivo tem que pensar na mobilidade urbana vamos lá esse carro aqui preto ele se beneficiou com a minha atitude ele vai conseguir também mudar de faixa e assim sucessivamente então fica a dica do Rafael aí é muito bom e evita estresse no trânsito eu não passo estresse com essas atitudes agora se eu andar colado e o carro está feito parar eu vou ter um infarto lá o terceiro semáforo tem um infarto outra dica que eu vou passar para vocês que andam de carro sabe qual que é? no congestionamento o que vocês estão vendo de errado nessa imagem aqui? vocês estão vendo alguma coisa errada nessa imagem? não? presta atenção não estão vendo não? então vou falar para vocês o que está errado nessa imagem os retrovisores eu ando de carro hoje ando de moto quando ando de moto eu tenho dificuldade em passar no corredor quando os retrovisores ficam assim por que eu tenho dificuldade? porque se o retrovisor está assim eu não passo mas pode ter certeza que o motociclista aí da sua cidade vai passar e vai arrancar seu retrovisor vai bater no seu retrovisor então não pare desse jeito e quando eu estou de carro eu estou parado e vejo um carro parado do meu lado desse jeito assim com o retrovisor alinhado eu já olho no meu retrovisor e já entro em desespero entre aspas putz vai arrancar meu retrovisor então daí eu vou um pouquinho para frente para evitar de deixar o retrovisor alinhado e quando eu vou parar eu olho para para a direita ou para a esquerda dependendo do trânsito e tento parar antes ou depois evitando que o retrovisor fique alinhado o que acontece aqui pessoal ele tem mais dificuldade em passar onde ele bate no retrovisor do carro da esquerda e no carro da direita é uma vamos dizer assim é sorte ou ele bate no seu retrovisor ou ele bate no retrovisor do carro que está ao lado então para evitar isso daí uma dica para vocês mesma situação quando você for parar você faz o que? você para desse jeito não deixa os retrovisores alinhados eu Rafael mando de moto pessoal o que eu faço quando o trânsito está parado e eu me observo que tem uma distância segura eu vou passar e eu pego que dá um jogo para a esquerda jogo para a direita jogo para a esquerda jogo para a direita e vou desviando os retrovisores porque mesmo jeito que eu não gosto que batam os meus retrovisores eu não vou ficar batendo os retrovisores de ninguém e desse jeito você que tem carro evita que o motociclista ou até mesmo o motonóia que a gente fala o motonóia bate no seu retrovisor tranquilo? então pare desse jeito que você vai estar ajudando a mobilidade urbana e deixa o motociclista embora não disputa espaço com ele quanto mais motos do trânsito melhor então tem alunos hoje que é mototaxista tem aluno que é motocletista tem alunos que é do curso de transporte coletivo de passageiras que é motociclista de ônibus tem aluno que dirige carreta que é do MOP tem amigos que são institutores de trânsito tem amigos que são motoristas tem alunos que veem a habitação então se eu conseguir mudar o jeito que vocês têm de ver o trânsito eu vou ficar muito feliz olha lá pra você ver o motociclista ele vai com o guidão ali desviando os retrovisores tem uma legislação específica pro ciclista toda vez que você for passar ou ultrapassar o ciclista então essa distância de segurança lateral tem que ser de um metro e meio deixar de guardar a distância de segurança lateral de um metro e cinquenta centímetros ao passar ou ultrapassar bicicletas de acordo com o artigo 201 é uma infração de natureza média quatro pontos 130 reais e dezesseis centavos estou lembrando aqui que essa que essa infração aqui cai na prova do DETRAN você aluno de preocupação anota aí a distância entre a bicicleta e o carro é de um metro e meia um metro e cinquenta centímetros e se ele não mantém essa distância a infração é média eu tenho um comentário pessoal pra fazer em relação a esse artigo aqui o agente de trânsito não tem como saber se a distância que você passou em relação a bicicleta tem um metro e meio então quando você passa bem próximo do guidão bem próximo do motociclista ele muta você quando você passa afastado passa afastado aí fica difícil de constatar a infração ali e às vezes a bicicleta está de um lado da rua você está do outro lado e devido a rua ser estreita não tem-se um metro e meio então a recomendação que eu tenho pra falar pra vocês eu ando de carro tá pessoal às vezes eu não consigo manter essa distância independente de infração tá isso aí é direção defensiva independente de você manter essa distância ou não quando você vê que você está muito próximo do ciclista diminui a velocidade passa bem devagar às vezes você observa que você vai ter que mudar de faixa ali e tem trânsito na outra faixa segura um pouquinho espera um momento adequado pra fazer isso pra evitar uma colisão que eu vejo que está na outra faixa ou até mesmo bater no ciclista aí e quanto mais ciclista no trânsito também representa a mobilidade urbana é uma cidade com ciclofaixas aonde não é só pintar o chão de vermelho não tá aqui é errado tá pessoal pintar o chão todo de vermelho mas não é só pintar o chão de vermelho não é educar o ciclista né uma cidade onde tem ciclofaixas tem bicicletas né onde tem ciclistas educados o trânsito melhora também beleza quanto mais bicicleta menos carros menos veículos na via eu vou chegando ao fim dessa aula espero que vocês tenham gostado curte se inscreve compartilha eu achei deu muito trabalho pra fazer essas aulas deu muito trabalho pra fazer esse slide em movimento então compartilha com o pessoal da sua família aí fala você quer meu professor Rafael Silva ele tem um canal no YouTube Rafael Silva eu sou professor de trânsito se inscreve lá curte o vídeo dele compartilha o vídeo dele vamos melhorar o trânsito o que você pode fazer hoje pelo trânsito é você compartilhar o material atualizado e correto um abraço fica com Deus e até a próxima